As porteiras da saudade se abriram na minha frente Fui me encontrar com o passado no livro da minha mente Senti o cheiro da brisa passando tão de repente Fui vendo cenas da vida igual é luna corrente Reve minha doce infância que muito deixou saudade Tempo feliz de criança e os anos da mocidade Recordem a nossa casa e o velho pé de mangueira Quantas festas fizemos em suas sombras fagueiras Vi a lavoura de café e o nosso gado leiteiro Minha mãe levando almoço e galinhas no terreiro É uma saudade gostosa que sinto até hoje o cheiro E os tempos da faculdade que eu servi de ponteiro Também recordem saudoso rodei exposição Cenas de um tempo gostoso Das grandes festas de piano Onde eu ia garboso Mas hoje é recordação Que trago ainda guardada Mas na vida tudo passa E tudo vira saudade Ficando tudo pra sempre No livro da eternidade Essa raiz sertaneja O tempo nunca me tira São doces recordações Minhas lembranças caipiras Bom pessoal, essa música que eu acabei de tocar É uma composição do meu querido amigo Cival Honório Da cidade de Reserva do Cabassal Mato Grosso E ela se chama Minhas Lembranças Caipiras E antes da gente finalizar o vídeo Eu queria lembrar vocês que nessa sexta-feira Dia 16 de abril Eu vou estar lançando o nosso clipe da música Quando a chuva parou às 7 horas da noite No meu canal do Youtube Fiquem ligadinhos Um beijo e até lá